E o bravo tem nome Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transe, tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só transe, quer desafiar só vim amor Cê vai sentando, gosta da lapada Cê vai jogando com essa bela roupa Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, alfaça, não me subestima Não vai subindo, não, não subindo Então vai teçado, te, 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 teçado Então vai trampando, roça, roça Sali entrando, aguenta a calada Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transe, tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só transe, quer desafiar só vim amor Cê vai sentando, gosta da lapada Cê vai jogando com essa bela roupa Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, alfaça, não me subestima Não vai subindo, não, não subindo Então vai teçado, te, 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 teçado Então vai trampando, roça, roça Sali entrando, aguenta a calada Sali entrando, aguenta a calada Sali entrando, aguenta a calada